E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Vamos lá, vocês tão pedindo reação desse vídeo aqui, separei, é longo, é longo, cadê? É longo pra caramba, tem 15 minutos, que são o quê? Os Fatalities da BDA333, 15 minutos de vídeo, vamos conferir agora então. E, play! Vou comentar aqui. Salve, salve, rapaziadinha, a gente tá começando mais um compilation aqui no canal. Eu trouxe pra vocês as melhores imagens da Batalha da Aldeia, eu posto toda semana esse resumão com as imagens da Aldeia, legendado. Então, se inscreve no canal pra tá acompanhando, deixa aquele like pra fortalecer aqui na divulgação do Rimas Compilation. Tamo junto e fiquem com as batalhas. Sempre tem um otário, sempre tem um otário e é você, seu arrombado. Faço uma levada e você fica de lado, mando bem improvisado. Faço um desafio, não manda gastação e cê não fala, tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu faço o que quiser, que se foda arrombado. Que se foda arrombado, faz o que quiser e permanece no passado. Se é ruim no Detroit, vai perder por menos. Puto nunca vai ter fit, o Krauk muito menos. Já que eu vou querer fazer um cut com menos, se suas barras são fracas, seu talento é pequeno. Então deixa eu dizer, aqui sem ironia eu fiz um feat com o Rafa, o cara que você copia. Não, não, ele não te aprovou, eu falo verdade. Tem que te currapa, que é da minha cidade. Mas ele não gostou, daqui você não passa. Você pagou cinco mil, eu vou fazer de grata. Aqui você é freguês, nos bolos da sua carreira, porque uma você não fez. Ele fez a carreira e aqui ele tá fazendo. A nossa função de MC tá exercendo. Aí cê vai entender, antigo igual o Spinge. Velho e barbudo, com barcubi, subquente. Cobreio, eu tô fazendo. Entendi, entendi. O movimento, tomou fota sem rimar. Mas eu sei que sua trajetória é bolita. Então pra você voltar eu vou te dar uma sorra. Só que de boas vidas. Entendi, desse jeito. Rep, pagas curta do mês. Nós já voltamos, a casa na ordem. Nós já faz isso pra você. Você teve sua oportunidade, mas agora meu parceiro você vaza. Falando em duelo de gerações. A Paulinha tá lá na minha casa Vem parceiro se ligar no campo Mas já chega aí, rima no beat EDA de seis anos, tem há sete anos Já montou seu tru, pode vir na Petite E o primeiro que me dá no Petite Pode passar, te amassar o aniversário É só a cereja do povo Você tá se enganando Não conhece o Salvador, nem se corre a miliano Você não entende o que eu tô falando A fada era que você tá agora Antes nós tava roletando E a gente tem aqui, a linha de chegada Onde eu vou chegar, parceiro igual você Eu tô vestindo um cachorro As que traga que você pula, eu pulei o outro Eu sou reto na improvisação Os cara quer pagar logo pra mim de vagão Meu mano, eu vou falar uma coisa pra você Você eu nunca vi, esse eu ensinei a fazer E as palmas, rapaziada Você não tá tentando porque não aconteceu E sem maldade, meu parceiro Você não é MC, é o segundo cantão Baquita dos Negrela, se fudeu E a mais pode os Negrela é terreina Você não entende por isso, no salho tenta Você não segue essa demanda Você quer matar os Negrela? Eu sou o Azai, bem-vindo ao OK Eu sou Negrela, eu sou a T'Challa Você foi pra ser sobre Wakanda, pai Eu sou o próprio T'Challa Essas ideias eu nunca vi pra ter um divã Essa joia do infinito Nem tem que a joia do amanhã Eu sou o próprio T'Challa, eu sou arrombado Eu sei que o cumprimento é assim Mas não fique com seus braços cruzados Eu sou T'Challa, você é T'Challa Sua casa cai Então pede bem, se pede e respeita o teu pai Não, não, não Por isso que eu sou Nossa, pai Você veio pro teu leuzinho no 15 é melhor que você Só que você que vai se joder sem desmerecer Deixa que eles fazem isso, mas ninguém faz isso por você Aí você tá no teu leuzinho, tá ligado? Isso não adianta, eu tenho 10 ao 10, o leuzinho 15 E você, cuzão, tem quantas? Calma, que isso é momentâneo É que você é muito arrogante E pra mim você é momentâneo Hoje eu ganho a primeira Depois que eu fiz a seu pai Mas eu não sou arrogante Cala a boca que não tem tropeço Porra, eu falo com propriedade Eu rimo aqui desde o começo E se você não entendeu Você tá ligado que agora não é vosso Eu não falo dessa porra É pura arrogância, tuto Eu falo porque eu posso, caralho O doce no Tiago Nó Olha aqui o abajur da aldeia Brim, acendeu, a deviuzinha é muito feia Tá ligado? Que eu vou rimando e vou mandando agora no improvisado Vou mandando aqui no sapatinho Brim, apaga Agora eu te sando, meu escurinho Cala que eles vão me fuder Tudo bem, agora eu já vou te devolver Pá bom, eu tô bem, eu vou além Que nem pra daí do mais Se eu botar uma trança, você me pega também Pá bom, eu já vou te empagar Você quer parte por isso que eu vou mandar Tudo bem, então você vai se fuder Agora eu tô namorando Eu não quero mais você Eu vou chegar naquela vibe sem ladainha Por isso agora você perde pra deviuzinha A parte que eu mando na levada, ela é minha Até te pegaria, mas cê é baixar as calças E você tem... Piu, 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 piu Você comeu pra prender uma aqui de uma forma diferente no R.A.P. Com ligo e dedo nenhuma mina tem medo de desafiar a chave é o .G Cê é caldo A rima agora não repara Seu .G tá na sua teta, na sua bunda e na sua cara Coimbra 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 Que eu não sou gavião, mas sou fiel pra caralho Ok, ok Pra esse cara que der bala Você vai morrer a rainha do detrante Com tanto a do mestre Sala Não é o mestre Sala, agora você vaza É o mestre que chora só na sala de casa Nós nunca vai pro empenho E só que você não viu Vocês é da vai vai Com a puta que pariu Não percebada Por isso mesmo Que agora aqui eu não desando Você não é gavião, o que eu to a ação não é frango Não Precisa ser magoada Eu não sou gavião Águia só anda com águia Não, não tem salsinha, também tem dripping Agora já matam, agora é certo Prazer Você tá ligado vagabundo que quando eu to joio Manda pique tiro de bazuca Porque mano é alguém do que Acho que falto o respeito Essa aqui é a minha sombra E essa é a sombra do barrigo Marra de barco, eu trago porque você tá de mar Na verdade eu vou te bater, porque no final você não tem cara Então se aclama, menos você se amarra Porque na batalha você toma um pau Deus já esqueceu, você se futeu Sou o Neganás Primeiro, você não é original Para que ele não é original Só que agora é o Thiago que vai te matando em cima do instrumental Acho que você não entendeu porque você é ramelão E você vai pagar de cuzão Hoje eu vim pra mostrar quem representou E quem sai em vergonha não pode ir a pração Calma, 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 seu arrombado Os garotos pretos tão conversando Se você puder, espera um pouquinho ali do lado Tudo isso agora, deixa eu te dar certo Que uma caixa da improvisação Você também não é preto, meu amigo Você é fruto da miscigenação Mas agora você vai perder É o Float Trap, é o Float Bum Bap O Neganás que tá conversando O que é perder pro Cris, o que é perder pro Greg E você, meu freguês Não, 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 não Muito da hora, o seu Whisper de Flow de 2016 Whisper de Flow de 2016 Sabe que agora a Isola te abraça O de 2016 quando se mandava rima e o Otário se ia associar de casa Me procura meu mano Tá ligado? Faz que o Fidel, batize 3 jurados de uma vez Pode viver, você em você Ah, tá ligado? O que é avisado? Jolie, eu pedo a batalha Vou falar do jurado Mateu e 3 jurados Soltou a voz 3 é o mesmo número que tu perdeu pra nós Todas as rimas iguais, pra mim cê é um papaca Vou rimar pra vocês, já que eles não me atacam 2016, eu já assumilo Enquanto eu ganhava o dele, ele me imitava no espelho Esse beat tá ligando no apetite, rima é verdadeira Antes de criticar, faz a sua história primeira Fala sua boca, porque você tá de tocar, já tô vendo que você não ia risar Agora é imbarulha, meu mano, você vai cair Esse daqui é o criminal, o carinha que rima logo ali E você sabe que eu ainda sou o que te tá cortando Aproveita aquele apanhol e vai correr A rima tá feia, eu tô fazendo história Eu ganho a minha primeira aldeia Eu ganho a sua primeira aldeia Sua rima não foi linda, sua rima ela foi feia Cê quer falar de Cris? Nesta você é o Zé O Greg ganho do Greg, ele respondeu Ah, saco o Bé, né? Oi, 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 oi Nada né mano, por isso que agora você sabe que quando eu tô rimando não é desapego De dia eu tô fazendo música De noite mostra esses dois otários que vai ser meus dois de emprego Tudo desencaixado, todo neguinho é um pouco de Cris Você é, eu sou também Assim como o Leon Gui, Alvin Mikezinho Forte cita na disputa Não sou amigo de Greg, respeito o suco de fruta Não mano, você deu uma falha Quando você aprender a encaixar no beat Aí se a gente batalha Só que você desencaixou Acho que o seu nível aqui abaixou Segundo lugar, essa é minha vez Cês me conhecem, o Salvador É o meu maior free game O Salvador que é quebrada, respeitado na favela Já perdeu várias vezes mesmo o focante lá na tela Mas era em 2019, a época que ele tinha a panela Hoje em dia ele cola na aldeia e fica chorando porque não tem mais ela O Salvador que é estupante é que você se sente comigo Você na verdade, você não é correrim Não me de panela cheia, mas de barriga vazia É o Ionho, o nome é o Fico Você perdeu o focante, conta pra sua mãe Kiko Minha vida é linda Hoje eu bato no filho da Dona Florinda Filho da Dona Florinda, mano, mas você safunda Na verdade nós é favela igual seu madruga Mas vou falar a verdade, você é comum Só vai ganhar com a bruxaria da 71 Então chama 71 e vai na paz Porque o gato pedaqui é o povo satanás E você, bordão, vai pra puta que pariu Só não te chamo de chaves que você não cabe no barril Eu não cabe no barril, isso pode ser Mas acaba em mim, você não faz freestyling Vai ter uma aula com o prefeito Girafales Quando eu vou te falar uma parada Olhando a sua cabeça eu achei a bola quadrada E agora eu vou falar Só o bigão carregando pro cê ganhar BDA Na verdade olha pra mim Que cê já tá tremendo Preparado pra apanhar? Isso eu te pergunto mesmo E dessa vez, qual será a sua decisão? Cê já sabe, cê perdendo e de novo eu ser campeão Não, a gente que vai ser campeão A gente que vai mandar a improvisação Cê vai entender qual que é negão Cê fica o favoritado e vai sair decepção Só com o Big Mac podem sair ganhando O que eu ganhei de aldeia cê não ganha em 20 anos É moleque pra morrer Inclusive eu já ganhei até em cima de você E eu também ganhei em cima de você Eu sou chacota Se lembra muito bem o gosto da derrota Você perder pra mim não é montagem Porque eu cheguei no nacional antes que você Que tava no auge Mas o cara parou Ele lançou o som E depois esterrou Cê escutou o som E depois não falou nada Aquele é vergonha pra medir É orgulho pra quebrada É moleque, meu dedo Essa aí é repetida O Salvador Nemo já mandou dez vezes na vida Repetindo rima Aqui na minha frente Pelo visto não é tão diferente de antigamente Cê ganhou o nacional, parabéns pela sua fama Nesse tempo aí eu tirei a família da lama Meus parabéns se você foi campeão Você ganhou a folia e eu meu primeiro milhão Ó, 2, 3, 2, 1 Muito foda Nossa, velho, 15 minutos Eu falo que esses vídeos de compilado passam assim Que não é nem ver 15 minutos e foi Muito zica Muito zica Eu adorei o vídeo Tipo assim, adorei ver todo mundo aí Nossa, muito zica Várias nostalgias Muito foda O Salvador Big Mike campeão Não tava sabendo Não tinha visto Adorei O link vai estar aí na descrição Se você tiver mais sugestões de vídeos Deixa aí nos comentários Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo